O celular tem discagem rápida, então eu aperto em cima de um número, seguro, e aí eu consigo realizar uma chamada sem precisar digitar o número da pessoa, sem precisar pesquisar o número da pessoa e tudo mais. Então a gente acabou de descobrir aqui, você aperta nas três bolinhas, número de discagem rápida. Aí aqui vai abrir as opções, então aqui no caso, na tecla 2 está esse número, na tecla 1 está a caixa postal. Aqui eu consigo definir qual tecla que vai ser, a 3, a 4, a 5, a 6, posso definir qualquer uma dessas aqui. Gente, é 17? Que loucura! Enfim, dá para definir pelo jeito até a tecla mais de 100. Então vamos supor, tecla 5. A tecla 5 eu vou definir um contato, eu posso apertar aqui para abrir minha lista de contatos, e aí eu aperto em cima de algum contato aqui. Então eu pesquiso o número do contato, então por exemplo, Bruno, Bruno, aperto em cima aqui do contato, defino qual dos números que vai ser, vai que o contato tem mais de um número adicionado. Defino o número do contato, aperto em cima dele e pronto. Então agora no número 2 vai ser um dos números do Bruno, no número 5 vai ser o outro número. E agora se eu vier aqui apertar no 5 e segurar, vira o número de escagem rápida. Ele vai perguntar através de qual chip que eu quero que liga, eu vou apertar aqui no chip 1 e pronto, já vai começar a ligação. Então esse recurso é interessante, você pode colocar algum familiar, você pode colocar alguém aí importante que você precisa ligar mais vezes.